12 horas e 30 minutinhos, você que tem do outro lado, aumenta essa sirene, Ricardinho, porque o último cabra safado que faltava pra ser preso, daquele assalto que aconteceu no cartório, lá no centro da cidade, onde você que tem do outro lado acompanhou, que tava lá o envolvido, que tava com farda da polícia militar, adorava a polícia, pesquisava lá como é que a polícia agia e tal, adorava tanto que virou um bandido, em vez de virar um mocinho, foi assaltar o cartório com a farda da polícia militar, faltava um ainda pra ser preso, pois ele foi preso, olha só que boa notícia, Juscelio Paiva vai trazer os detalhes pra gente, aqui na tela. É isso mesmo, o advogado e fiscal aposentado da Secretaria de Estado da Fazenda, Gilson Guimarães Laje, foi encontrado estrangulado e com as mãos e os pés amarrados, na manhã do último sábado, dentro da casa onde ele morava sozinho, na Avenida Irão, no centro da capital. E em menos de uma semana, a polícia civil conseguiu prender um e identificar o outro suspeito do latrocínio do advogado, que tinha 87 anos. Apresentado hoje o Jônatas dos Santos Posseca, de 27 anos, que confessou participação no crime, conforme investigações da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Durante o interrogatório na DRF, logo após prendermos o suspeito Jônatas, ele se recusou a falar no primeiro momento, mas logo após mostrarmos as filmagens, ele acabou confessando a autoria do crime. Ele alega que o Rafael, que é o sogro de uma menina que trabalha como diarista para o advogado, ele teria arquitetado toda essa ação, inclusive ele já teria perguntado para a Thaísa se teria a possibilidade de praticar o roubo no advogado, onde ela se recusou. Ele chamou a Thaísa algumas vezes para praticar esse roubo. E na sexta-feira, dia 8, por volta de 21 horas, eles acabaram entrando na casa do advogado e no momento do roubo, enforcaram o advogado com uma corda de uma rede. O procurado é Rafael Queiroz dos Santos. E de acordo com a Polícia Civil, ele já conhecia o advogado, inclusive a nora dele trabalhou como diarista na casa do advogado e já tinha sido convidada por Rafael para praticar o roubo, porém a mulher se negou e ele tomou a iniciativa de praticar o crime com o outro comparsa, com o Jonatas, que foi apresentado hoje. O Rafael, que arquitetou toda a ação, que é o sogro dessa funcionária, ex-funcionária da vítima, ele está foragido logo após a prisão do Jonatas e a polícia gostaria de mencionar aí a fotografia, mostrar a fotografia e caso alguém tenha conhecimento do paradeiro desse suspeito de alta periculosidade entrar em contato com o disco de denúncia da DRF. Ela menciona que não teve participação nenhuma, ela já foi ouvida na DRF e ela menciona que o Rafael, que teria chamado ela para praticar um roubo, mas em nenhum momento ela colaborou com esse crime bárbaro. Jonatas foi indiciado por latrocínio e já seguiu para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações ainda apresentou o último envolvido num assalto ocorrido a um cartório no centro da capital no dia 31 de maio deste ano. Trata-se do Francisco Aldenir da Silva Filho e de acordo com as investigações, ele era o piloto da motocicleta que ajudou na fuga do Igor Fernando da Silva, que foi apresentado na semana passada. E ele confessou com detalhes aí como foi a participação dele e inclusive nas imagens que mostram aí nos vídeos aparece o Igor vestido de policial militar realizando o assalto ao cartório. Francisco Vulgo Peu era o olheiro que ficou fora do cartório visualizando para ver se apareceu algum policial. Ele fala que o Eder, vulgo Edinho, foi quem conseguiu a farda. Possivelmente o Edinho tenha um primo policial militar que nós já estamos investigando, que é esse primo e teria conseguido a farda através desse primo aí. Vamos apurar esse relato. O Francisco foi indiciado por roubo majorado e já seguiu também para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com você ao estúdio. Juscelio, hoje, obrigada Juscelio. Juscelio, hoje, olha, trabalhou pesado. A gente trouxe aí dois casos nessa participação aqui do Juscelio. O primeiro caso foi aquele que a gente acabou de esclarecer para você aqui com relação ao cartório. O segundo, daquele senhor de 88 anos que era advogado e foi encontrado asfixiado. Eu acredito na diarista. Acho que realmente ela não teve participação porque a maldade é muito grande de quem está ali ao redor da gente. E a gente tem que se manter ali imune a essa maldade. Rapidinho, diretor, põe sua foto aqui do que está faltando que é o grande mentor do latrocínio do advogado que acabou sendo morto, que é esse aqui, o bandido. Já foi preso, a foto aqui já é foto antiga, foto já de outra prisão. Ele já foi preso em 10 de abril de 2015, como você está vendo. Rafael Queiroz dos Santos. Está aí, olha, infelizmente aí ele acabou articulando ali, arquitetando todo esse latrocínio do idoso que acabou vindo a falecer depois da atuação desses dois homens e ele está foragido. Quem souber informações do paradeiro dele tem que ligar para o 181. Nesse número você não vai ser identificado. É importante que se diga. Você diz onde é que ele está e você não precisa dizer seu nome, não precisa dizer nada. Não acaba por aí não. Ainda tem ronda policial no programa da comunidade. Dois irmãos presos por envolvimento no homicídio de um homossexual no mês passado na Cidade de Deus ou na norte da capital. A gente vai trazer outras informações agora, ainda com o Juscelio Paiva, que hoje, olha, suou ali a testa para poder trazer essas informações para a gente. A gente volta com o Juscelio, que vai esclarecer a prisão desses dois irmãos agora aqui na Terra. Juscelio. Estes dois que aparecem nas imagens são os irmãos Daniel da Silva Brandão, de 18 anos, conhecido como Beyblade, e Valdo da Silva Brandão, de 24 anos, o Lobão. Eles são apontados pela Polícia Civil como os autores do crime do industriário João Isaac Ismael da Silva. Eles foram apresentados hoje, de acordo com a polícia, eles mataram a vítima, que era homossexual, porque a vítima teria assediado o Daniel, de 18 anos de idade. Nós vamos conversar com o delegado Luiz Rocha, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que é responsável pela investigação que terminou na prisão dos irmãos. Delegado, o que eles relataram em depoimento foi realmente por causa desse assédio aí da vítima em um dos irmãos, o Daniel, no caso? Esse conversa no interrogatório dos dois acusados, Daniel nos relatou que ele estava num pagode próximo à sua residência, quando a vítima passou a assediá-lo, tendo piscado, chamado a atenção, passando a mão no seu corpo. Ele não gostando da situação, ele se retirou e foi para a sua casa. Só que, quando estava próximo à sua residência, ele notou que a vítima estava o perseguindo. Chegando ao local, ele contou o fato para o seu irmão, para o Valdo, e a partir daí os dois passaram a perseguir a vítima, certo? Chegando o momento a alcançá-la e passando a agredi-los com socos e pontapés. Em seguida, o Daniel imobilizou a vítima com uma gravata, a vítima desfaleceu, no momento em que eles passaram a agredi-los com uma perna manca, que foi a arma utilizada e o que tirou a vida da vítima. Muito obrigado, delegado Luiz Rocha. Os irmãos vão ser encaminhados ainda hoje para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde ficarão à disposição da justiça. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Para que tanta violência, né, minha gente? Bastava dizer que não. Para mim, quando o Cabrage com uma violência dessa, é porque ele ficou tentado. Essa que é a realidade. Porque se a gente fosse querer matar todo mundo que está em cima da gente, independente do sexo que essa pessoa tem, o mundo não era mais mundo. É só dizer que não. Não é meu negócio. Eu sou hétero. Acabou. Não precisa matar ninguém. Mas, enfim, foi preso. E agora a mãe é que chora. Dois irmãos presos e uma mãe chorando em casa. São 12 horas e 38 minutos. Vou botar aqui para qual câmera? Para nenhuma. Para aqui para o Thiago mesmo, né? Para tentar amenizar aqui a situação. Calma, respira. Oxigênio cérebro, oxigênio pulmão. Fala um pouquinho mais baixo, porque a gente vai adocicar um pouco aqui o nosso momento aqui no nosso programa da comunidade com esse bolo. Como é que é o nome do bolo, Carlinhos? Carlinhos descobriu o nome do bolo. Toalha Felpuda. Gente do céu, o que é isso, hein? O nome do bolo, minha gente, é toalha Felpuda. Ô, ser humano, por que não tem o metabolismo mais acelerado? Por que o metabolismo é lento desse jeito? Não pode comer um doce que já engorda 5 quilos só aqui nos quartos? De onde é a ligação, diretor? Vamos lá para o Jorge Teixeira. Tem telespectador da linha do programa da comunidade. Eu vou dizer alô e você que está aí do outro lado não vai dizer alô, vai dizer bolo da vovó Tereza. Atenção, alô. Bolo da vovó Tereza. Uh, o primeiro bolo da vovó Tereza que não teve comemoração. O que está acontecendo? Ah, por favor. Com quem é que eu estou falando? É a Nailã. Nailã? Nailana. Nailana? Isso. Nailana, minha filha, você está com fome? Já almoçou, não almoçou? Cadê o pessoal em casa? Grita de novo aí, vamos embora. Cadê essa animação? Ah, assim é que eu gosto. Olha, eu grito aqui muito porque eu gosto de animação. Fala com a produção, Nailane. 12 horas e 39 minutos até que enfim, eu gosto de coisa animada. O negócio de ficar falando muito baixinho. Isso aqui é para a gente estar morto. Gente, vivo grita. Gente, vivo falar alto. Gente, grossa também, né? Vamos lá, minha gente. A gente vai encerrando mais essa edição do programa da comunidade. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.